Música 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 Você falou de sem verdade, só que agora pra mim você já não entende Você falou de sem verdade, só que eu sou a prendinha de cabelo branco, ela tá na sua frente É, demorou, faço flow, mas agora você sabe que eu não sou marionete E nessa fase eu corto em sete, eu sou neguinho do black pro alto, fim de ano, oi privete O ouro privete, você tá ligado, não perca minha esperança Eu já percebi que você é um privete, porque você não rima nada, pra mim é só uma criança É, pra você eu sou criança, mas adesinar as crianças pode ter a esperança Por isso que eu vou te matar, olhei pra criança e consegui enxergar o filho no olhar Vem cá, não perca, não perca, não perca, até acabar a batalha, tá ligado? Acabou a batalha, parou Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de black, fode! Go! É, rapaziada, quem tá prestando atenção na batalha, dá um grito Go! Agora todo mundo se vê um grito, dá um passo pra frente Rapaziada, não vamos falar que a batalha tá saindo a cabela e tá chovendo Se não, vocês não vão conseguir escutar o que nós tá rimando Fora lá, a caixa também é alta, se vocês estarem junto com a Juve, junto com nós Não vai dar pra entender nada do que nós tá falando, certo? Então vamos superar aí pro bagulho acontecer da melhor forma É isso, família Black, o Pantheon 1x0, nada tá perdido Me manda avisar que tudo que vai, volta! E vem geral com a mão lá em cima, então vamos fazer essa bike da melhor forma Vem geral! Vem geral, vem geral! Léo, galera! Léo, Russell Léo, Léo Léo, Jul Cooper Léo, Léo, Léo Léo, Léo Léo, Léo Léo, Léo Léo, Léo Uou, uou, uou Vem, caralho, vem, caralho Celeste, caralho, celeste, caralho Pom, 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 cá Ok, ok Viva de três, dois, um Viva Eu tô conquistando tudo, mas indo nada Você sabe o que eu faço nessa parada Tudo que eu conquistei é guanquima improvisada Eu sou jungle, sigo longe de jandada Uou, eu já faço rap, eu já tô na seque Por isso meu argumento é livre Eu já tô correndo como um lente Porque eu sou jungle, depois sou lute e diga Eu faço uma rima que é pertença Minha lírica é métrica, eu não foco na estética, no simples Até porque você sabe que eu gimei no trem Eu não sempre vou dentro de uma HB20 É por isso que eu fiz tudo pelo C-Basico Caralho, que beat foda É, mas não dá nada se ele atrapalhar Porque nem sempre vem fazer poesinha na sorte É, muito fácil colocar a culpa no beat Sendo que você que é ruim pra caralho Ih, você falou que já rimou no trem Só que eu rimo hoje porque esse é meu trabalho Ih, sabe o que é difícil? Porque com certeza rima não é seu vício Você citou jungle, você cita todo mundo Só que é difícil você se olhar no espelho isso Ih, fazer o seu compromisso, mano Até porque contra a queixa agora você sabe se fudeu Você cita todo mundo, suas referências Só que eu não cito ninguém, quero você somente eu Ih, eu sou única É por isso mesmo que eu vou fazendo um rap Na verdade você não faz um rap Você faz um trap Porque Nada de moleque Ah, eu não consigo me olhar no espelho Fazer o meu joelho Porque eu já tô longe do fim Eu não tenho dignidade de olhar no espelho Mas se minha mente orgulha já é o bastante pra mim É, não me preocupa É por isso mesmo Que agora você tá semelho Você tá falando de espelho Solta um vídeo, uma caixinha aqui Eu vou sair de uma noite dentro dele Ah, isso que cê fala Só que agora eu te fico pra ceder Porque você mostra o seu melhor lado pra ela Só que o seu pior lado nem você consegue ver Ih, você não consegue se encarar É isso que acontece e então caia na real Na verdade isso não é bom no instrumental Porque pra sua própria mente você tá tomando um pau Pra minha própria mente eu tô tomando um pau Até porque mano, sabe que o pai tá safe Sabe porque eu não olho pro meu lado mau Porque eu não peguei na sky e não vendi a minha face Oh, cê tá entendendo como que eu faço rap Sabe que eu não sou um pivete Eu sei que minha gima canta que nem caneta E minha gima é uma Glock ou uma K47 É, isso que cê fala Só que pra mim isso daí é hipocrisia Você falou de outra parte Só que eu vi máscaras caindo muito antes de dê Pois a pandemia Isso não é nada, tá ligado É por isso mesmo que o meu verso ecoa Você até chegou a citar esse caso Só que na batalha toda quem tava certo era a leoa É, a máscara caiu antes da pandemia E é por isso que eu faço no amor Já existiu sobrenatural O que tem lá, o que faltou no Brasil O nome é respirador Ó, cê tá entendendo como que eu faço fácil Até porque cê não emenda Sabe porque o Brasil ainda tá uma merda Porque o político dizia a verba da merenda Não, é pelo capitalismo humano Pela falta de empatia e de solidariedade Porque ninguém tá ligando Porque tão passando nas escolas ou na nossa cidade E isso que é Como eu faço o meu verso aqui que empreste O Brasil tá essa bosta Porque ninguém quis olhar Tinha oxigênio pro Bolsonaro Não tinha pro Nordeste Hause Quem que é terceiro Rodrigo tu quer? Sam Então pra mim A chuva Pra mandar vibe véia Não, acho que não hein Quem quer terceiro rol de grito? Ságuer! Vamos em geral com a mão lá em cima para a linha federal. Que bom bem, Deus! Pô, 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 pô! Gente, eu escutei, vamos ver agora! E também com o elemento, ainda tenho três amantes, o que vocês querem ver? Ságuer! Vamos pela cultura pra crescer, seja o bastante da favela Charuque! Ságuer! Vô, 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 vô! Parada, 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 parada! Vô, 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 vô! É, com certeza eu me casei com o elemento humano do hip-hop. Até porque eu sei que eu sou MC, eu posso ser DJ, eu tudo o que eu quiser porque eu sou rock. É, que só os loucos sabem o que a gente faz todo dia, mano, até na nossa missão. Que eu sei que eu tô construindo o meu castelo, mas ele tá em construção. Minha missão é construir o meu castelo de madeira, porque eu faço o pago reto. Só que antes era um castelo de madeira, daqui a pouco vai ser uma mansão e não um concreto. E só que eu atuo até travar, pode faltar o fôlego porque não tem nada a ver. Na verdade, falta o fôlego porque eu vou rimar até enquanto eu viver. Eu tô construindo o meu castelo e é com gima, por isso que agora não desanima. Porque eu tô do início ao fim, castelo eu sou Munhá, olha só, eu tenho o pitbull por mim. É dessa forma como que nós faz o rap, por isso mesmo eu mostro o ano, eu sou imbecil. Te matei no bumbap e trapeu drill, porque eu sou Munhá e raio volta do canil. E é dessa forma, mas nunca que vai se perder no argumento. Porque às vezes o pensamento pode voar como se fosse um pássaro com vento. Mas eu não vou perder, eu tô nem rever, por isso que agora eu faço de improvisação. Sabe por que eu sou um pássaro, eu voo com as minhas asas e não com a turbina de um avião. Eu já entendi sua rima, você tá ligado mano? Vou rimando, escutando o beat aqui no caminho. Na verdade você não tem os pitbull, que lote é bom, mas na hora de morder você tá sozinho. E é isso mesmo, e é por isso que eu vou fazendo improvisação. Na verdade você não tem um domingo não, seus pitbull tá atrás do porção. O pitbull tá na batalha, eu mostro que eu não sou canela, você já tá me entendendo? Eu mostro que eu não sou cabaço. Você fala que eu sou pitbull, que não morde, realmente não morde, arranca um pedaço. Você sabe o que eu faço pra acender? Eu sou um pitbull, eu tô atrás do portão, se eu sair dele você vai correr. Tô aqui pra mim, essa sua rima com certeza Back Panther aqui já foi uma moda. Você disse que ia arrancar pedaço, tô arrancando um pedaço, meu cabeça e sua rima fica foda. Então luta um pouquinho, você tá ligado que eu tô no meu caminho? Do ação de dar gestinho pra você aprender que é assim que se faz com ou que dá um RAP. Então vou arrancar sua carne, arranca sua epiderme, você tá ligado? Não comenta o erro, sua rima não fui, eu sou o Ratatouille. Vem pegar sua carne, só que faltou tempero. Ah, é dessa forma, por isso que eu sou igual, não adianto. Sabe por que eu sou o Ratatouille? Fiz um prato típico na cabeça de um branco. Não, não foi isso que aconteceu, na verdade é porque eles louvaram nossas ideias. E não é isso que você tem que falar aqui perante essa plateia. Só que agora você disse que faltou tempero, eu explico agora pra você. Não faltou tempero porque eu tô na cozinha, eu sou o Masterchef. E pra você foi só do Che. Foi só do Che, não foi só do quê? Você sabe RAP, fotorima, improvisação, inclusive é sua construção. Eu sou o Jacão, você é uma vergonha da profissão. Tinha mais uma, e eu termino com algo que preste. E mesmo se tiver chovendo, se tiver chovendo, não vai estar representando aqui na Batalha da Leste. É isso, vamos de votação então, hein? É por vocês essa resposta. Barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou das rimas de Guija. Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Black Punk. Barulho pra quem gostou das rimas de Guija. É que poder passar pra próxima, mas tudo barulho pra quem gostou.